Você gosta de velocidade? De armas? Você gosta de... de pesca? Esse é o Sonic Adventure. Esse game foi lançado em 1998 pro Dreamcast, mas meu amigo, a versão que eu tô jogando aqui é a da Steam. Basicamente, o original de Dreamcast foi portado pro Gamecube, virando a versão DX, que foi a versão portada pro PC. Daí, essa versão do PC foi portada pro PS3 e Xbox 360, que foi reportada de novo pra Steam. Reportada tá errado, mas não importa. E eu pus um mod pra deixar o gráfico parecido com o original de Dreamcast. É um Frankenstein do cacete. Sonic Aventura DX é um jogo que tem 6 campanhas e mais uma secreta. Os personagens são, obviamente, o Sonic, essa raposa é deficiente de duas caudas, o Popó, a Sonic a rosa, um gato obeso e um robô. Começando em ordem, os gameplays são o seguinte. Com o Sonic, os leves são do Speed Platform. Os controles são bem responsivos e precisos, mas tem uma física meio esquisita, às vezes. O Pastor Raposo tem fase que o objetivo é ganhar alguma corrida usando o voo pra pegar atalhos. Esse Cracolândio aqui tem que usar um radar pra catar pedra. Ele pode planar e subir parede. Igual um Cracudo de verdade. A Yandere Simulator aqui tem que fugir de um robô verde. Quero ressaltar que ela tem um controle mais pesado que os outros personagens pequenos, porque ela é gorca e ela carrega um martelo pra agredir os outros. O gameplay desse gato retardado camarada é de pesca. E é uma bosta. E tem esse robô aqui que anda e atira. Estou sem paciência pra elaborar mais. Tem também uma campanha secreta, que eu não vou comentar porque é secreta. E eu tô com preguiça. Mas em questão de gameplay, eu diria que os três primeiros são bons, principalmente do Usain Bolt azul aqui. O da Amy é quase ok, o de pesca é ruim e o do robô é meh. A história do game gira em volta do rovô-homem, tentando alimentar uma água-viva satanista com a esmeralda do caos e dar um B.O. ferrado. Novamente, estou com preguiça de elaborar. Os gráficos do jogo são antigos, mas tem seu charme, eu acho. Eu particularmente prefiro a versão original do Dreamcast, então pus um mod pra restaurar pro original, incluindo os modelos 3D dos personagens. Eu não sei porquê, mas a versão DX me parece mais uma pessoa usando uma fantasia de Sonic do que o Sonic de verdade, eu não sei explicar. Tenho que ressaltar que as cutscenes são meio esquisito. Mas são incríveis. A trilha sonora é muito boa, o que é bem padrão pra games do Rapidex azul. Eu não posso ter muito tempo, mas eu nunca vou deixar de ir. Eu sei que é um problema, mas eu sei que é um problema. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. Eu não vou pensar que isso é ruim, ou eu vou contar de outros? Eu não vou pensar que o outro, eu vou pensar que o outro. Eu sei o que eu tenho que fazer. A trilha sonora é muito boa. Já as lutas de chefes são meio esquisitas Tem um monte de coisa estranha nesse jogo Mas acho um jogo legal Muito obrigado por assistir Só pra ressaltar eu faço review de cabeça Eu não rejogo o jogo inteiro Então obviamente tem muitos outros pontos a se considerar E caso tenha alguma coisa que você está Cita-se à vontade, está passando avião aqui Como eu dizia Eu até esqueci o que eu estava falando Caso tenha alguma coisa a acrescentar Sinta-se à vontade nos comentários Se curtiu o vídeo deixa o like aí e se inscreve Falou